Música de Adelário Bertucci, que traz por título Ciúmes. Música de Abertura Quem quiser saber teu nome, não adianta me perguntar. É ciúmes que eu tenho, de alguém querer me amar. É ciúmes, é paixão, é amor, é ilusão. É ciúmes, é paixão, é amor que vem do coração. Música de Abertura Quem quiser ver teu letrado, não me peça porque eu não gosto. É ciúmes que eu tenho, é por isso que eu não gosto. É ciúmes, é paixão, é amor, é ilusão. É ciúmes, é paixão, é amor que vem do coração. Música de Abertura Para alguém viver feliz, sensível de você. Só depois de nós caçando, para isso acontecer. É ciúmes, é ciúmes, é paixão, é amor, é ilusão. É ciúmes, é ciúmes, é paixão, é paixão, é amor que vem do coração. Música de Abertura Música de Abertura